Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA do Office Championship 2 Bronze League E a gente vem com eles, os robôs, os robozinhos da Solary, velho, escuta a robôzada aí, ó Ah, um salve pros robôs, aparentemente eles estão muito bem configurados, muito bem programados e animados pra jogar essa partida agora Um salve pra quem tá mandando um salve pro YouTube, obrigado rapaziada que tá aí comigo no chat Tamo junto demais, salve Pinaboy, salve Sérgio Oza, Surkitos e Matheus Paganotti A gente vem aqui, ó mano, a Solary vem com Enu, Iop e Schellor, né, o meu time de coliseu, né, um dos times que eu mais gosto de jogar Enfrentando Eni, Sackler e Cachorro, porém o time que eles estão enfrentando da Ghost aqui é muito forte, mano É um time que tá muito bem na competição, vai ser uma partida muito difícil, o mapa é, mano, ele possibilita um encontro rápido, né, mano Então pode ser um mapa de rush, né, dependendo da situação, o mapa 4 E é isso, pra quem não sabe, quem tá vendo pelo YouTube, essa partida foi gravada porque ao mesmo tempo que ela acontecia Eu tava transmitindo alguma partida da Liga Ouro Só que eu gravei e agora eu vou assistir pra lá a primeira vez com vocês, torcer, narrar e tudo etc que a gente já sabe Vamos lá pro jogo sem mais delongas e é isso Começou, bora que bora Enu, Iop e Schellor versus Vamos ver, velho, Eni, Cachorro e Sackler O Kuki joga, hein, esse Kuki joga de Enu O Shark Low tá de Steamer, o Atei tá de Eni, ó como ele já vem rushando Já buffou todo mundo como podia buffar, deu PA, deu PM, deu potência E já tá no meio do time adversário, ali no meio do campo adversário, né Já passou da meiuca ali, e ok O Heliot vai jogando ali, vai se escondendo, tranquilo Quem joga agora é o Natsudoku, que aparentemente tá de retirada PA O Natsudoku que gosta desse Schellor de retirada, né, velho Ó lá, ó Já deu uma ampulheta, colocou uma trap, invocou o Syncrum, buffou ele, colocou o Iop e o Enuim em Telefrag Vai invocar um quadrante, deu contra em todo mundo, confusão E é isso, velho Vai colocar o quadrante do Schellor aí agora pra buffar PA Pro Iop e pro Enu, velho Ô louco, Leandrinho, tamo junto, meu querido Muito obrigado pelo carinho, mano Que o universo te retribua tudo em dobro, velho Muito, 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 muito obrigado Grande Pinaboy, mandou 5 subs de presente aí pra nós E é isso, né, velho Faltam 3 subs pra gente bater o nosso desafio, velho Muito obrigado, velho Muito obrigado, mano Já temos 12 subs Se tiver o total de 15 subs na live de hoje A gente vai fazer o sorteio de um mês de P2P aí Patrocinado pelo Submarino Leandrinho, que o universo te dê tudo em dobro, meu amigo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia de sempre, né, velho Sempre assiste os vídeos no YouTube Sempre comenta, tá sempre aí ajudando E é nóis, mano Muito obrigado, velho Muito obrigado Que o universo te retribua, velho E aí, olha o Enu, mano O Killork já chegou em cima Bateu em todo mundo ali na Solary O Enu colocou uma PA, estimulou Deu o DAL Colocou a bolsa de compartilha dano Buffou o Iop ali na Idade de Ouro, né Deixou o Ard imbloqueável O próximo turno Ard vai ter 200 de potência E vamos ver como é que vai ser E vamos ver como é que vai seguir E aí, Leandreco, manda um bagulho no chat aí pra você ver Ó, a PA já vai isolando o Enic É um boneco que tem menos locomoção na equipe Na equipe ali, né, velho Esqueci, na equipe da Ghost Quem joga agora é o Sairena Sairena, não sei como eu falo o link dele O Sacre já vai pegar a PM ali na trap do Killork E vai vir pra cima, velho Obrigado a todos que ganharam o sub de presente do Leandreco também, velho Quem precisar do convite pro grupo dos subs Eu mando no sussurro aí, velho Muito obrigado Te mandei um salve aí, Jeve Tamo junto, mano Agora eu vou pegar as pegadinhas com o Cook na live, né, velho É o Cook joga, mano O Cook tá jogando de novo Vamos ver qual é que vai ser Você vai onde? Vez do Yop, Ward Porteio, 11 AP, 7 PM e um sonho Vamos ver o que ele vai fazer E é isto O Arid tá com 5 mil de vida Será que é o Yop de empurrão, mano? Mas tava dando isso Quando o escudo eleiza aéreo Não vai ser empurrão, né? Bufou poder Vamos ver o que ele faz Põe pra cima lá do Sacre Mano, o time dos caras é muito tanque, né, velho? É muito tanque Erodiu um, deu Pugilato no outro Erodiu de novo Aliás, deu furor no Killorf, né? O Arid tá de terra Mas muita vida, né, mano? Muita vida Não bateu tão bem Mas é porque os caras tancam muito, né, velho? Ó o Eni, por exemplo O Eni tá com escudo de redução de dano corpo a corpo E 46% de resistência à terra A Ghost escolheu muito bem aí as resistências Pelo menos do Eni, né? Tá muito tanque aí, muito brabo E retirada de PA tá em dia Chance com retirada PA, ó Já finalizou a bolsa ali Que compartilha dano do Enô A Solary tá 100% encurralada, mano A Solary tá 100% encurralada Pelo time da Ghost, mano Será que o Fantasma vai dar o susto na Solary? Aparentemente vem forte, hein? Já bufou potência ali no seu Killorf Tirou o PA do Natsudoku E vamos ver o que ele faz Vez o Natsudoku 10 pontos de ação 6 de movimento e 1 sonho Lembrando que o Kuki e o Ardi Também ganham 2 PAs Porque eles estão ambos com confusão O Astolfo já colocou o Killorf em Telefrag São 9 pontos de ação pra ele 0 de movimento e 1 sonho Vamos ver o que ele faz Vai tentar tirar os PAs do Killorf, né? Vamos ver como é que vai ser essa retirada aí Vai se tratamago Olha, sai da minha puta Beleza, mano Já tirou 2 pontos de ação do Killorf Apenas 2, né? Deu uma petrificação Jogou ele lá pro Quadrante também Tirou mais um PA agora O Killorf com 110 de esquiva PA 31% de resistência à terra Joga agora Tem 11 pontos de ação Que ainda é muita coisa, né? É por isso que eu falo Que eu não gosto do Shadow de retirada Porque os caras entram com 110 de esquiva E aí, tá vendo? Tá fazendo nada o Natsudoku, velho Dois turnos de Natsudoku aí Fez porra nenhuma Bufou o Syncro ali E só Vai perder o Quadrante agora Aí o PA que tava bufado nos aliados dele Já foi pro cacete O Quadrante já não vai mais ajudá-lo A tirar PA dos caras E ele só tem o Quadrante de novo No turno 4, se não me engano Quem joga agora é o Shark Low Que foi fazendo o seu Dali Bateu no Enu E é isso, né? Passou a Croca Passou o Dali Deu o Dofus O Dofus Ébano no Enu E o Enu joga agora o Kuk Esse Kuk já tá machucado, velho Esse Kuk aí já tá machucado 3.625 de vida pra ele Colocou uma bauseta Trocou com baú Aí já gastou 6 PA nessa brincadeira Tem 8 ainda pra brincar Deu a vivacidade Deu uma moeda falsa Trocou o Killorf pelo Saker Corrompeu o Saker E ficou por isso, mano Não tinha muito o que fazer O Enu não conseguiu dar dano Até agora a Solary, velho Já tamo aí com 2 turnos de jogo E a Solary até agora não bateu E o Enu já tá bem erudido, tá? O Saker colocou uma espada Pra puxar o Yop ali na parede Trocou com ele Tem 9 pontos de ação ainda Corrompido, né? Não causa dano E aí, Lika Meteu um Astolfo pra cima do Datsunoko É que o Astolfo era o antigo Scheller da Solary, né? Quer dizer, o Natsudoko sempre foi o Scheller Mas, enfim Devia ser o Astolfo Bateu de Exas e tirou os críticos do Scheller Que já nem bate também Tanto faz Jogada relevante do Saker A não ser que o Natsudoko Teja erudido Mas acho que ele não tá, não Mas a primeira parte da jogada do Saker Foi muito boa, né? Trocou com o Yop Prendeu ele na parede E aí vai forçando o Ard A ter que saltar, né? Vamos ver Tá pensando o que faz o Ard portal Deu o salto São 9 PAs pra ele ainda Erosão pra cima do Killorf Tem 6 APs 3 PMs Agora vai passar o Ebano Com outra pressão e o Furor Tá pensando se vai mochilar ou não o Ard? Eu acho que ele não vai, não Outra pressão e o Furor Como já era esperado O Furor bateu 670 Nossa, o Ard tá de croca também 5 mil de vida e crocálibur Diferenciado, hein? Ele bateu no Scheller pra bufar o Ebano no Enu? Ah, então não foi 100% relevante, não Foi bem Vez do Eni, já bateu legal ali no Ard Tirou 3 pontos de ação dele Tirou 2 pontos de ação do Natsudoku E ficou por isso, né? Deu silêncio também, né? Então tirou 7 pontos de ação do Ard E 6 do Natsudoku Aí o Scheller de retirada de PA Curiosamente vai jogar sem PA 6 APs pra ele Os caras tem muita esquiva de PA Ele tá sem quadrante Tá numa situação complicada o menino do Natsudoku Botou a trap Deu teletransporte Colocou o Killorf e o Eni em telefrag São 4 PAs pra ele Um sonho, vamos ver o que ele faz É uma pulheta de aceleração do Killorf E começar a rezar Porque a situação da Solar Não tá das melhores, não Então a pulheta combinou com a Moeda falsa lá do Enu E aí fez um legal Um combinho de dano legal ali Conseguiu aplicar um dano Tá com 3.170 A vida máxima do Killorf Agora sim, a erosão já vai sendo Bem aplicada nele 2.705 de vida E vamos ver, ó Ele pulou no Enu O Enu também tá bem erudido, mano Tá de ébano E vamos ver E tem o símbolo crescendo ali Do menino Natsudoku, né Dá pra buscar, né Tá bom, o jogo tá equilibrado Ó Vai tomar o Ébano No Enu de novo Receba, né Tomou o Ébano Tomou o Crocálipo Toma o veneno do Ébano 3.207 A vida máxima do Cookie Mano, eu já falei Eu repeti, hein Eu já falei Eu vou repetir Esse Cookie tá machucado, hein 12 PA, 5 PM E um sonho pra ele Vamos ver o que ele faz Trocou Com o menino Killorf Perfeito Colocou Abate Tirou o ponto de ação do Killorf Pegou a distância Deu outro Abate Tirou mais um pontinho Tirou 3 PA do Killorf É interessante Essa combinação de retirada de PA Entre o Shellor e o Enu Ela pode ser bem eficiente Mas assim Tem que bater também Tem que ter dano, né E aí como os caras Tem bastante esquiva de PA Fica difícil Aí fica naquele meio termo Nem bate nem tira o PA E é isso que me deixa Um pouco com raiva Nesse tipo de situação O Saker foi muito bem, mano Tá batendo muito no Enu Matou o baú 640 de dano Ali no desencadeamento E vamos ver o que ele faz Ainda tem 6 PA's o Saker E o Enu deu puxão, né Então tá sem PM nenhum Nossa, ele matou o Syncro, velho Ele matou o Syncro no Natsudoku Quem joga agora é o Ard O puxão do Enu aí Né, velho Talvez se não fosse o puxão O Saker nem fosse matar o Syncro Agora ele matou Já não se sabe mais qual vai ser Quem joga agora é o Ard Só tem 5 PA's o Ard Mas tá grudado no Eni ali, né Se quiser pode dar uma erosão no Eni E é isso Esse Kuk tá sendo destruído, tá, velho De pouquinho em pouquinho A vida máxima dele tá se esvairindo O Ard, né Deu aquele furor Bateu muito esse furor, tá 702 de dano Considerando que o cara Tá reduzindo dano no corpo a corpo Tem 46% de resistência à terra É muita coisa Chutou ali pro lado o Eni E joga agora Esse sopro aí Não sei, né, velho Tirou da reta do Natsudoku e tal Mas liberou visão do Natsudoku pro Saker Não sei Já voltou o Eni, né Voltou ali Então Foi bem o sopro Fez o Eni gastar o Coelho em reunião E aí gastou o Coelho Gastou reunião Gastou empurrão Né, na libera Tudo isso pra estimular 250 de potência do Saker O Coelho está arrebentando O Coelho está arrebentado, velho Vamos ver Coelho acho que não vai fazer muita coisa agora Ficou meio longe dos caras E ok Vez do Natsudoku 11 pontos de ação pra ele 4.662 de vida Resistências muito boas Nessa build dele, né Soltei neutra Mas tanto faz Ele deu um rollback Puxou o Enu em uma casa Sem Sei lá qual que é a intenção Por que ele deu esse rollback aí? Petrificação no Eni Bateu legal Outra petrificação E ficou por isso Olha lá, ó Por que ele deu esse rollback, hein, mano? Não entendi muito bem, velho Não entendi muito bem Mas tá lá, velho Aí o Killorf colocou o estado presa, né Colocou o Dali Prêmio da caça no Enu Puxou ele com os calcâneos Bateu o tutano Olha o dano 200 Mano, bateu uns 900 Pra mil de dano, velho 632 de vida no Coke 2.181 de vida máxima E a casa da Solary tá caindo, hein, velho Salve, salve, Michael MichaelKiller007 Seja bem-vindo, meu querido Muito obrigado pelo seu prime, velho Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio Você tá participando aí agora A partir de agora De vários sorteios De maneira 100% automática Sorteios exclusivos Mesmo quando você não estiver na live E é nóis, mano Eu vou te mandar no sussurro Um convite pra entrar no nosso grupo dos subs Se você quiser entrar Será muito bem-vindo Boa sorte aí no sorteio Espero que você esteja gostando da live E tamo junto, mano Obrigadão Saiba que você me apoia Muito Muito obrigado, Maikão Seja bem-vindo, mano E aí o Enu vai de chapéu, hein, velho O Enu não fez muita coisa pra salvar Ele não tinha muito o que fazer, né Lembrando, tava sem Vox Tava sem baú Tava sem nada Sem corrupção Sem puxão Sem PMs Né, sem PMs 22 E aí o Sarker já mandou o Enu pra casa do chapéu A Solary tá perdendo E é isso, mano 3v2 duro pra Solary, velho Muito obrigado aí, Maikão Tamo junto, meu amigo E aí a gente precisa de mais 2 subs, hein, galera Mais 2 subs Já temos 13 Pra completarmos o desafio do menino Submarino, velho Se tiver 15 subs Ele vai mandar o piquizada Pra gente fazer o sorteio De um mês de P2P Imagino que seja isso Ó, o Yop já veio aqui Deu um dale aqui Um dale ali Um dale lá Um dale cá E é isso O Natsu Roku Nunca será o Astolfão Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Mas tá, né O jeito de jogar Eu acho que não Não funciona mais tão bem, cara O Xelogia tirada PA assim, velho Não sei se eu pego muito no pé do Natsu Doku Mas eu não tenho mais visto funcionar, tá ligado? Nesse caso Até tinha a combinação ali com o Enu, né Pra tirar os PMs também e tal Mas ó, não acabou ainda não, cara O Killorf quase morreu pro Ard E vamos ver O melhor jogador do mundo em campo, né, velho Vai tentando recuperar o jogo pra Solary Só que o Eni joga agora, né Aí complica demais Olha lá, ó Já deu uma solidariedade 780 de puro Rufou o escudo Já são 1020 de escudo Critô ainda 6 PA's pro Eni Tem o coelho pra jogar ainda É muita coisa Girou 2 PA's do Ard Rufou o estimulante Rufou o PM no Sacra Ficou por isso A Solary já era O Ard entrou Nada, a Solary tá muito bem O Arteco Respeita Agora a Imperior fake É, basicamente foi o contrário Que aconteceu, né A Imperior virou Solary Não foi a Solary que virou Imperior Os caras que foram pra Imperior, na real Só que mudou o nome da Imperior O Ard é o capitão Ó O Natsudoku Foi pra cima Deu o Dali Olha lá Não bate Não faz nada Não tira PA 100% É complicado, mano É complicadíssimo Eu Definitivamente não gosto, cara Porque Ele não posiciona também, ó Tipo, não tá isolando Puxando Papapi Papapopó Tá difícil Mas não que ele tá jogando mal Ele joga muito bem, mano Ele sabe como o boneco funciona Muito melhor que eu, inclusive Mas o modo de jogo Não me agrada Vez do Shark Low 10 APs pra ele Já colocou Ferocidade Vai se puxar ali Ou trocar com alguém Bufando Escudo e Cura 1200 de vida 874 de escudo Deu Caninos Pra se curar um pouco Mas ele já tá bem erudido também Então não se curou quase nada Trocou ali no quadrante Passou o Dali Com Rádio E tem 4 PA's aí Do Shark Low Bateu lá no Iop Um Calcânio E ficou por isso Passou o Ebano nele também, né Mandou bem Mandou bem Vez do Sacrer Sai Rena Sai Rena Sai Rena Não sei como Como se fala O picão tá feito Só sair Mais dois subs Ô Submarino Tamo junto, meu lindo Muito obrigado Viu, mano Que o universo Sempre te retribui em dobro, velho Obrigado demais pelo apoio Pelo carinho Sabe que você me ajuda muito E não só você Mas como todo mundo Fala na live Cada um ajuda como pode, né E eu sou muito grato A todos vocês, galera Muito obrigado pela companhia Por me fazer Dar risada Por me manter motivado Pra continuar com as lives Você no YouTube Que assiste os vídeos Que deixa o like Comenta Eu fico cada vez mais feliz Quando eu vou num vídeo E tem um comentário Vejo que uma pessoa Assiste os vídeos com frequência Sempre ali trocando ideia comigo Só tenho a agradecer Do fundo do meu coração Muito obrigado, galera Vocês fazem parte aí Dos melhores momentos Dos meus dias De verdade Tamo junto E de vez em quando Os piores também, né Porque não é todo dia Que é 100% alegria, né A gente é Somos seres humanos Né A gente tá aqui Pra se ajudar Então obrigado por estarem Comigo sempre Tamo junto E aí quem joga agora É o Ard, velho Bateu o furorzão Buffou o Mavich A Soler Ele tá tentando Mas tá numa situação Muito desvantajosa, né Os caras mataram O quadrante de novo Ele já renovou O galvanizador em todo mundo Vai tirando os PA Do Natsudoku E aí fica muito difícil Porque o cara Que tira PA Tá perdendo PA Pro outro cara Que tira PA E aí já é a desvantagem Numérica, né Vamos ver Agora nem teve aposta Raxo Como assim, doidão Vou dar aposta Eu já vou pagar Eu esqueci de pagar Aposta da squad Lá Eu já pago Esse jogo aqui Não tem aposta, não Leandreco Falando em retirada O 7 do Shibukai No vídeo que você postou Que ficou no 1x1 Com ele Batia bem E retirava bons PAs Eu gostei Eu gostei demais O Astolfo jogou com Eu acho que é parecido A esse do Natsudoku Mas eu acho que o do Natsudoku É um pouco mais tanque Tá vendo? Ele tem mais resistências O do Astolfo Eu acho que é um pouco mais Pra dano Que é o mesmo do Shibukai Imagino eu Eram 7 bem parecidos Até pra gente conferir depois Ó, o Natsudoku Colocou o Syncro Colocou o Matrap Saiu na simetria ali Colocou o Killers Em Telefrag São 7 PA pra ele Vamos ver o que ele faz Olha lá E ele até que bate bem, mano Até que bate bem 316 no Sacrier Não tá ruim Punição level 7, pô Mas ó lá Tá vendo? Só tirou metade dos PAs E aí se ele tivesse investido Mais em dano Talvez o dano Seria ainda melhor Ou se tivesse investido Mais em retirada Tirasse mais PA Mas aí fica naquele Meio termo Que não faz muita coisa Com tanta eficiência Vez do Killers 13 pontos de ação 7 de movimento Pegou a Trap Trocou de lugar com o Sacrier Vai bater no Ward Porteira É, eu não acredito A Solary vai conhecer A primeira derrota, velho Será? Será sim Joga sem dano Contra-ataque Reduz 2 danos E o Menin e meio Eu não entendi nada O Art Ontem meia noite Eu tava treinando Essas mesmas formações Com o Shirena Aí sim, hein Gatonego E ele foi bem Mas esse mapa Não dá pra segurar o Rush Teria que ser maior É, esse mapa aqui É muito difícil, mano O Killers Vai nervoso demais, mano Ó lá, ó Ó o Sacrier Arrebentando o Ward Vai finalizar, hein Finalizou? Não Por muito pouco Tá de... Mas eu acho que o Ward Tá de ébano do Killorf Vamos ver Eu acho que finalizou, mano É, os caras já mandaram o GG É isso Tava de ébano O Ward foi de chapéu E a primeira derrota Da Solary, velho A Solary caiu Diante A equipe Da Ghost, mano Então a Ghost sim Assustou a Solary, né, velho Assustou os favoritos ao título Eu ainda acho que a Solary Vai ser campeã da Liga de Bronze Mas Começaram a pegar as pedreiras Pelo caminho aí, né, velho Tamo junto demais Você que gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Deixa também seu comentário E até a próxima Vídeos novos todos os dias Ao meio-dia Às seis da tarde Obrigado a todos que assistiram ao vivo também É nóis Valeu Falou Fui